Triunfo do povo Arte pulsa reluzente Arrebatando os corações Duas estrelas brilham de amor É cultura nativa de raiz Essa ilha se torna um país É a simplicidade do povo É a força do banho de Parintins É a nação caprichoso a brincar Marujada é tambor a rufar Gerações de guerreiros de punhos Erguidos a cantar É luta! É prato! Cultura pra triunfar Triunfo do povo Para o povo Com o povo caprichoso Tá chegando de novo Triunfo do povo Para o povo Com o povo caprichoso Tá chegando de novo Pra ser campeão Vem do palmares imponente Arte pulsa reluzente Arrebatando os corações Duas estrelas brilham de amor É cultura nativa de raiz Essa ilha se torna um país É a simplicidade do povo É a força do banho de Parintins É a nação caprichoso a brincar Marujada é tambor a rufar Gerações de guerreiros de punhos Serguidos a cantar É luta! É brato! É brato! Cultura pra triunfar! Triunfo do povo Triunfo do povo Para o povo Com o povo caprichoso Tá chegando de novo Triunfo do povo Para o povo Com o povo caprichoso Tá chegando de novo Pra ser campeão Pra ser campeão Pra ser campeão De novo Pra ser campeão A gente Sou campeão ек Pra ser campeão E assume um